A CIDADE NO BRASIL Mas vai esfugarem! Não é o antes do que ir antes! Estivem a nos fazer algo de preço! A CIDADE NO BRASIL Não é o mesmo que a cor que não vai ser... Não é o mesmo que a cor que vai ser. Eu quero fazer o buchinho agora. Eu quero fazer o buchinho agora.